salve aí galera beleza está fácil olha só galera vou fazer um vídeo aqui a ser acoplado ao meu vídeo aqui é muitas dúvidas pessoal que vai fazer parte elétrica é do engate reboque é carretinha então você tem duas opções quando é um carro que acusa luz de avaria no painel quando queima alguma lâmpada é ou no caso aqui na carretinha a gente vai estar acrescentando mais lâmpadas ao sistema elétrico do carro bom aqui ó eu passei um fio positivo é que eu levei até lá atrás né dando um acabamento aí é um fiat do bloco vou mostrar aqui pra vocês ó é como eu falei você tem duas opções ou você instala é todas as lâmpadas da carretinha de led ou então você vai ter que instalar o modo é para fazer essa leitura a gente vai identificar todos os fios de seta luz de freio e luz de posicionamento do carro para poder é fazer a afiação da carretinha que a gente vai estar instalando então aqui ó estou usando o módulo ac04 da turi esse módulo ele vai receber os fios de negativo seta direita seta esquerda luz de posicionamento farolete e luz de freio eles vão entrar dentro do módulo né para que o módulo vai ter os relês internos aqui que vai absorver essa leitura e com a outra ponta do fio a gente vai voltar até a tomada aqui da carretinha então a gente vai seguir um padrão né que as carretinhas devem ter que é esse padrão aqui e você vai fazer a instalação entrando os fios de seta do lado direito seta para o lado esquerdo luz de posicionamento e freio que vão entrar dentro do módulo e voltar lá para a parte elétrica da carretinha com isso né o carro não vai acender a luz já varia e vai funcionar o a extensão para parte elétrica da carretinha aqui já vem né todos os fios é já especificado que você vai colocar qual vai ser o da seta então quem entrar aqui por exemplo branco seta para o lado direito a saída dele já vai vir aqui então sei que o branco aqui é seta para o lado direito o preto seta para o lado esquerdo marrom negativo o verde luz de posicionamento e o azul luz de freio estão deixando assim padronizada a parte elétrica lá da carretinha que eu vou fazer também então é como no vídeo lá não foi muito bem detalhado só especificado que a gente usou um modo é muita gente me pergunta né como que faz então você liga a seta do carro liga o farolete vai identificando aqui é qual que é a função de cada fio e vai colocar lá na carretinha vai puxar os fios para entrar dentro do módulo para os outros que vão voltar passar dentro da leitura né do módulo e não deixar que a coisa varia lá no painel do carro beleza então é isso aí né espero que com esse vídeo aí tem esclarecido aí alguma dúvida qualquer dúvida vocês podem deixar aí no comentário que eu ainda assim respondo e a gente vai tentando fazer os vídeos aí para se adequar aí as dúvidas dos nossos inscritos beleza galera então curtam o vídeo né se não é inscrito no canal se inscreve não se esqueça de escrever vamos fortalecer o canal e cada dia mais um forte abraço a todos aí e até um próximo vídeo aí galera valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.